Nós temos feito isso nas audiências, a semana relativa de Rondônia, quarta-feira, de manhã, sessão, terça-tarde, sessão, normal, e quarta-tarde, audiência pública, quinta-de-manhã, audiência pública, e quinta-tarde nós temos feito audiência pública e na sexta-feira. E na semana passada nós estivemos em Vilena, com audiência pública, na sexta, debatendo a questão da nossa segurança, que é um tema importante e nós precisamos resolver a situação da nossa segurança do Estado de Rondônia. E essa audiência foi muito importante para o Estado de Rondônia. Nós temos um apanhado que, com certeza, foi um pré-requisito importante para que o próximo ano nós melhoramos a nossa segurança do Estado de Rondônia, este ano, e já no próximo ano nós damos condições, com a Assembleia Legislativa, de melhorar a nossa segurança. Tivemos também audiência no município de Colorado do Oeste, também debatendo a questão dos frigorifos, foi de importância, e ontem nós tivemos audiência em Machadim, discutindo o impacto da usina lá de Machadim. E hoje é que é assim que a Assembleia tem feito, ouvindo e no próximo do povo. A Assembleia Legislativa A Assembleia Legislativa A Assembleia Legislativa Obrigado.